Parece que alguns monarquistas fanáticos, chamados Les Actées des Apôtres, estão queimando livros. Muitos manuscritos raros estão a perigo. Encontra o meu contato em Place Dauphine, salvo o que puderes. Eles ficarão seguros aqui. É, como eu cheguei atrasado hoje, comecei atrasado hoje, a live de Far Cry Quad vai começar assim que acabar isso aqui, né? Ando aqui o meia hora. E já começa. E amanhã não vai ter live, que eu falei que eu ia começar a fazer live segunda, quarta e sexta, sábado. Eu só fiz ontem porque segunda eu não fiz. Eu falei que ia fazer desse jeito e já fiz errado. Ai, vamos ver isso aqui. Eu tinha que falar a dificuldade deles, eu não tinha que ir no troféu. Por que tão acanhado? Eu só pretendo te surrar. O que é isso? Ah, não era esse. Ele nem me viu. Melhor assim. Como é que eu vou saber se o negócio é bom ou não, é fácil ou não, sei lá. É bom ou não, é fácil ou não, sei lá. É bom ou não, é fácil ou não, sei lá. É, tem que completar a sequência cinco. Seis pontos, a massa. Esses pontos aí que eu não sei o nome desses pontos. Acho que é só na missão principal, não sei. Até agora eu não vejo nada. Até agora eu não vejo nada. É mais um negócio aqui. Apareceu do nada. Investigação, sei lá. Se queres diversão, ofereço-lhe para cortar tuas vísceras, para brincares com elas. Cadê o assassino esses caras? Estranho. 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 Eu não posso fazer essas minhas chanças. Não sei. Pronto. Maldito feliz. Não pode trazer o que tem poderes na minha área. Não pode trazer o que tem poderes na minha área. Demora, o cara não tinha morrido. Devia estar na posição. Demora, o cara tinha morrido. Sacanagem, não tem um negócio desse. Vingança Ancestral. Lógico. Esquece esses baú vermelhos. Eu só vou atrás desses baú vermelhos para não atirem nada. No máximo. Certo grande. Não, não. É longe de qualquer um. Não, não. 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 Não, 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 não! A live de Far Cry 4 é daqui a 1 hora, ou 20 minutos É assim que acabar isso aqui Eu acordei atrasando hoje, deu tudo errado Os horários Complete mais inovações para ver, para deslocar mais missões Autodefair Não tem mais Como é que eu faço a inovação? Não, não sei lá Não tem mais Não tem mais Como é que eu faço a inovação? Ah, aqui Tem bons dinheiros Tem que fazer uma de cada vez Parece que os trabalhadores que estão renovando a ala principal encontraram um quarto secreto atrás da cozinha Seu conteúdo pode ser de seu interesse Hum, quarto secreto Fazer tudo, eu nem sei se eu preciso fazer isso Os donos anteriores devem ter escondido um quarto no salão principal Talvez tenha os interesses de encontrar Um dos dias Um dos dias Um dos dias Um dos dias Vamos para a missão principal Só mais 15 minutos de live Vamos ver se eu consigo descer naquela missão ali Só vamos ver se eu consigo Vamos fazer Para que que serve isso? Se eu não posso descer E o quarto secreto que ele falou E ai de mim se descobrir o que ela tem tamanha autoridade Ah não Hummm Aqui O que é isso? Diário de Thomas de Carnailione Tá bom Ah foda-se Vamos logo para a missão principal Salve, Arnaud Será que aqui Caralho Onde é que eu estou? Eu vim daqui até aqui Tá bom Ranco de assassino Vamos ver esse sangue aqui Até onde vai? Caralho 31, lenda 600 mil? 6 milhões? 600 mil 600 mil Tch Caralho Ah não Paroquianos encontraram um corpo em Notre Dame hoje As pessoas já estão chamando ele de penitente Então justiça foi feita? Não inteiramente Sivert tinha um cúmplice na noite do assassinato do senhor de la Serre Ele deu o golpe final Isso levanta perguntas perturbadoras O que aprendeu? Ele estava trabalhando com um homem chamado Leroy de Thun Rei dos mendigos? É verdade? O conhece? Eu ouvi Os mendigos pagam tributos Mas o homem é um fantasma Enviamos três assassinos atrás dele Os dois primeiros nunca encontraram pistas O terceiro nunca retornou Eu posso encontrá-lo Sivert se reuniu com um dos seus tenentes Eu devo a verdade e a memória do senhor de la Serre Talvez tu possas Te provaste um verdadeiro assassino hoje E um verdadeiro assassino deve ter ferramentas adequadas Então a lâmina oculta e as bombas de fumaça eram só o que tinhas à mão? A lâmina fantasma Uma atualização modesta para a lâmina tradicional dos assassinos Onde vais, podes não querer aproximar-te tanto dos inimigos E agora? Assassino Este conselho decidiu que deve ir à La Coupe de Miracle Encontra lá o agente templário Légois de Thun Descubra seus segredos E dê-lhe paz Aperte para a esquerda para selecionar a lâmina fantasma Quando equipada aperte RL1 para um tiro rápido Segure L1 para mirar E aperte R2 para atirar Lâminas ensandecidas farão seus inimigos atacarem os aliados deles Você pode comprar novas lâminas em lojas Tá bom Ele nem faz a animação Deixa eu ver um negócio Quero ver quando é que eu fico com 2 Tipo 2 de dificuldade Aquelas missões que estão 2 Eu não sei quando é que eu viro 2 Eu estou aonde mesmo? 7 Vamos lá Onde que é? Caralho Acho que eu estou a dar de 2 Ops Tem que aumentar meu nível Olha lá Eu estou com 1 de 5 Tem que aumentar pelo menos mais um nível Então é isso Vocês gostaram do vídeo? Clica aí no gostei Compartilha nas redes sociais Adiciona os favoritos Se você quiser mais vídeos como esse De Assassin's Creed Unity Inscreva-se no canal Para você receber todos os meus vídeos no seu e-mail É só clicar nessa rodinha do lado E depois colocar Envie-me em atualizações É só salvar Você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail E por último Me segue no Twitter Roupa BranderlineSpectro Para saber os próximos vídeos que eu vou fazer Vou deixar o link aí na descrição É isso aí galera Valeu Falou